Chegou ontem gente, estou amando ele já, branquinho do jeito que eu queria I never really know what's going on Look at me sometimes like all you want to do is run Hear me out, hear me out If all the things you never show There are the things I want to know Secret star in your heart is asleep But if you don't want to tell me now I guess I'll never know Losing almost all my energy It's getting hard to talk to you And I'm the only one who speaks It's all the things you never show There are the things I want to know Secret star in your heart is asleep But if you don't want to tell me now I guess I'll never know Here we go Turning all the wrongs into rights Here we go You can take me there to the end Whoa This life is all you know This life is all you know Whoa I can't stay If you can't let it go I never really know I never really know what's going on And even when you're next to me I feel like you are gone It's all the things you never show There are the things I want to know Secret stars in your heart is asleep But if you don't want to tell me now I guess I'll never know But if you don't want to tell me now I guess I'll never know Why you don't want to porque a gente fez compra na terça-feira, 30 de abril. Só que naquele mercado ainda ficou faltando comprar algumas coisas que geralmente a gente usa aqui em casa. Os produtinhos de limpeza, que eu também achei que estava um pouco caro lá naquele mercado. E aí a gente acabou passando nos diários para comprar. Como vocês viram, a Michelle também comprou uma churrasqueira, que ela estava pedindo já há muito tempo uma churrasqueira, porque quando a gente fez churrasco, a gente estava fazendo aqui com tijolos. No índice do vídeo, né, gente? Graças a Deus esse mês a gente conseguiu comprar. Ela está muito feliz, vocês viram, ela está toda empolgada montando a churrasqueirinha dela. Enfim, gente, hoje é um sábado e eu vou dar uma organizada aqui em casa. Não vou fazer faxina, porque já fiz faxina na segunda-feira. Então, assim, a casa está limpa. O que ela está precisando mesmo é de manutenção, né? Dar uma varrida, tirar um pó. Estou lavando roupa também, porque roupa, né, gente, é inevitável. A gente sempre tem que estar lavando. É igual a outra, né? Não acaba nunca. Então, já botei lá a roupa para lavar. Hoje o dia não está um dia, assim, de sol. Na verdade, já faz uma semana que não está tendo sol direito aqui. Pelo menos onde eu moro, né? Mas, estava chovendo logo cedo e agora está, tipo, nublado. Está calor, está bem embafadinho. E eu espero que a gente continue, assim, nublado sem chover, né? Porque daí, pelo menos, dá para secar um pouco a roupa. Mas, enfim, gente. Bora para mais uma organização aqui nesta casa. Como vocês viram, comecei aqui guardando a louça. Estava dando uma organizadinha aqui embaixo desse nosso balcão da pia. Que vocês sabem que é o único lugar que a gente tem para guardar a louça aqui em casa. E, assim, gente, eu queria muito poder comprar um armário para deixar as coisas mais, assim, mais organizadas, né? Só que eu fico pensando, pensando, pensando e a gente acaba nunca comprando, né? Porque a gente tem também planos futuros e tudo mais e eu não quero ficar comprando coisa em vão. Mas, deixa eu mostrar para vocês como que está aqui embaixo, né? Como ficou essa minha mini organização aqui. Bom, gente, acabei de finalizar aqui a casa. Está bem arrumadinha, bem cheirosinha. A Michelle já chegou lá do... Da volta que ela estava fazendo com a mãe dela. E aí ela passou na padaria, né? Como vocês viram aí rapidinho pelo vídeo. A gente tomou café. Depois eu continuei aqui na minha arrumação. E agora ela está lá limpando, né? A área externa, né? Que sempre fica com ela a parte de limpar a calçada, de limpar os sapatos. Enfim, ela está lá nessa função. E eu acabei de finalizar aqui. Como eu falei para vocês, não fiz faxina. Foi só uma manutenção mesmo. Então, arrumei as coisas, tirei pau, varri. Dei um jeitinho ali no banheiro. E foi isso. Agora eu vou virar aqui a câmera para mostrar para vocês o resultado. Então, gente, aqui pelo quarto está assim. Vocês devem estar se perguntando por que a cama está desse lado. É porque, como tem chovido, né? Não fez ainda bastante sol. Então, está bem úmida aquela parte ali. Até está aqui um lisoforme nessa parede. Mas, enquanto ela não secar 100%, eu decidi botar a cama aqui desse lado, né? Porque a gente não tem cabeceira. Então, fica ali nossas cabeceiras. Não é legal, né? A gente ficar em coisa úmida. Então, botei ela aqui desse lado por enquanto. E está assim. Ó. Aí, arrumei a cama bem direitinho, né? Troquei a roupa de cama. Passei aquele meu cheirinho do conforto que vocês já conhecem. Que eu amo. Então, a casa está bem cheirosinha com ele. Passei ele aqui na roupa de cama. Aí, eu aproveito e também passo aqui na cortina, né? Olha, gente, como a nossa parede de lá está bem úmida, né? Por causa dessas chuvas. Mas, enfim, eu nem me estresse mais. Aqui desse lado, né? Que fica a parte da televisão. Também tirei pó. Tirei pó aqui do ventilador. Daquela prateleira. Então, está tudo bem limpinho e organizado. Saindo aqui do nosso quarto. A gente já passa aqui pelo banheiro. Banheiro, não fiz nada demais também, né? Só varri. Aí, troquei o tapetinho ali do chão. Troquei as toalhas. Ó, coloquei uma toalha limpa ali de rosto. E limpei aqui a área da pia, né, gente? Que eu sempre gosto de desinfetar. Então, a pia e o vaso sanitário. Eu dei uma higienizada muito boa, né? Que são as partes principais aqui do banheiro que a gente utiliza. E que sempre tem que estar limpinho, né? Aí, saindo aqui do banheiro. A gente já dá de cara aqui com a nossa cozinha. A cozinha, como vocês viram, né? Eu dei uma organizadinha nela. Então, limpei todas as superfícies. Tirei o pó, né? O chão também só dei uma varrida. Nesses dias mais úmidos eu não gosto de passar pano. Porque a casa fica mais úmida ainda, né? Então, só dei uma ajeitada mesmo. Então, a mesinha está assim. A parte aqui da pia também. Passei um paninho por fora do fogão. Passei aqui por cima. A pia está assim. Tem umas loucinhas, como vocês podem ver. Mas está tudo limpinho. Aí, aproveitei para usar o meu difusor, né? Que eu sempre esqueço ele guardado. E eu tenho aquela essência ali. Que é bem cheirosinha. Está um cheirinho bem gostoso aqui na cozinha. Aí, tirei pó também da geladeira, né? Por cima, ao redor dela. A tela ainda está um pouco úmida, como vocês podem ver. Aqui no lado da escada tem esse sapato. Sempre vai ter uma coisinha nessa escada, né? E aí, eu deixei nossas pantufinhas ali. O rana está ali embaixo dormindo. E aqui desse lado também dei uma organizadinha, né? No buffet, passei um paninho. E está assim, gente. Tudo bem cheirosinho. E pronto para a gente passar o nosso final de semana. Eu ia até cozinhar junto com vocês. Mas acredito que esse vídeo já posta um pouquinho longo. Então, eu não decidi não cozinhar aqui com vocês. Mas fica com uma próxima, né? E é isso, gente. Eu já vou finalizando o vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar mais uma rotina aqui em casa. Se você ainda não é inscrito no canal, eu já te convido a se inscrever. Não esquece de deixar o seu like para eu saber que você gostou do meu conteúdo. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.